Música Música I'm here at Brian Cuellen How are you? Right, this is, what's this place called? Inverness, I know What's the park called? I don't know, I can't remember the name of the park We're in Inverness There's a nice and happy amount of folks here more than I saw out the street I hope it's building up very nicely porque é realmente, realmente importante que nós alcançamos a independência supporters em preparação para outra independência, muito bem, porque a forma que as coisas estão indo é a única esperança que nós temos estamos falando de comer comida, e o que é o que é? Então, Deus nos amado, gravando as a handcartas para o resumo para quem está aqui estamos no Rio de Janeiro para o que nós podemos liberar os tridents ... ... ... ... ... A mass killing of human beings, which is dumped on us against the will of our government, churches and people trading and so on. Do you think they'll get rid of Trident after independence? All the parties that support independence are dedicated to anti-nuclear. So, there's no place for Trident in an independent scholar, indeed anywhere. So, as soon as they get independence they'll get rid of it, the better. Okay then. Oh well, thanks Brian. Have a good day. Enjoy yourselves. Do you want to say anything about the day? For a wee film? It's fabulous! Oh great! Come again! What a great atmosphere just to see everybody here supporting Scotland. So where did the Jews come from today? Dumfries Shire. Oh, way down in Dumfries? Oh yeah, very good. Did you just come up the day? No, we came up last night. It was the worst up last night. We stayed over and we did. And it's just great to see everybody here. We see old faces and new faces. We've been to a lot of marches. Do you go to quite a few of them then? We go to as many as we can. Were you in the one in Dumfries? Yes. Very good, you know. Excellent. That was something else down there. It was wonderful. Down in Dumfries-Mandell country. Mr. St. Mano's country. You know how he likes us so much. As independent people. of course, Well, more than a few years, thanks very much. When did you hear the name of your other? Yes, because you heard the name of your other, you know. Well, the name of your other is it. The name of your other. Since then. You can say that the name of your other name on the other, the name of your other, Oh no. So what are your other things? What are your children? What are your children? Eu sou um professor de Moffat Oh, como eu sou? E o que você está falando? Eu sou um professor Eu sou um professor de Moffat Eu sou um professor de Moffat Oh, eu sou um professor Que bom! Eu sou um professor Bom... Bem, sim Que bom! Oi, Briane! Como você está? Bom dia! Então eu vou falar bem. Eles estão passando a Caird Tairchir e estão lá no campo, lá no campo. Os dois, um prazer, são que os dois anos que estão lá no campo. E eles estão lá no campo. eles estão lá no campo. Eu vou ver. Muito obrigado. Você sabe que você conhece o que você conhece? Eu sou Scottie, eu sou Scottie, eu sou uma música rosa. Como ele estudou. Oh, sim. Eu sou o Arlag e o Rocha. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso. Oh, hey! Sandy Olapa! Cominhar a ho! Oh, I'm sure I'm not. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você tem a ver a dole que está fazendo? Um abraço. Eu digo que eu não tinha certeza de que eu tinha escrito em Yes, na BBC, porque eu levo. Ah não! Então, como tem uma boa ideia? Nós falamos em uma música de Viznach, e que tem uma palavra de Moura e Moura, e que tem um velho que faz o mundo, e que tem o mundo, e que tem uma espécie de água, e que tem um tempo de água que é um Estão juntos com todos os dias Oh, muito bom E não sei se você tem um caso de que você tenha Mas não, eu não sei o que eu tenho que ter 3 dias para o Lundin Mas eu tenho que ir lá E eu acho que eu queria ter 3 dias para o Lundin Mas eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá para o Lundin Mas eu tenho que ir lá para o Lundin Para que eu tenha que ir lá para o Lundin Mas eu não sei É, sim. Então, eu sou o meu amigo, que isso é um lugar para conhecer em What's up, do Nadejus? Eu estou no Nadejus, eu quero fazer Nadejus. Eu não sei como eu quero dizer, mas eu quero dizer a você. Eu quero falar sobre isso, que eu quero dizer isso, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, que eu vou dizer, e a minha irmã que eu estou aqui. Mas eu já sou um pouco mais importante a gente. Eu já estou aqui no meu país. Ele tem um governo na Árabe a Aftegua, mas você tem um governo para o movimento. E com menos? Sim, mas ele tem um governo. Então eu já tenho um governo de uma democracia, tem um governo de um governo de um governo de Europa. e o professor não é muito importante. E o professor, como foi de interagência, como eu não sei, ele não foi um empolgamento. Quando ela me disse que era um empolgamento, em que era um empolgamento. Então, é uma pergunta, você sempre está em inglês? Não é um empolgamento... Não é um empolgamento, mas eu não tenho uma empolgamento. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é o exigente do Brexit. Quando eu fui o referenteiro. Eu não fui a referenteiro, mas eu não fui a referenteiro. Eu não fui o exigente do Brexit. Eu não fui o exigente do projeto de toda a cidade. Eu fui a primeira vez no país. Eu fui a primeira vez no país. Samente o Múnior Poco, a gente ia ir também. E a gente anda que era sempre após o que foi a pessoa. Porque eu fui a pessoa que eu não me parou. Ele pôs a gente chegar no lado. Você já estareia ecto? Sim. A gente leia? Que coisa, Renan. Bom, olha aí também. E as comigo hoje? O que você chega de um copo no meu exeiro? Eu sou mais bom. Eu acho que é muito bom para mim o que eu tenho. Eu tenho um lugar para eu fazer um espaço para o mundo que é hoje. Eu tenho um lugar para quem está. E eu tenho uma chance de conseguir um lugar para a gente. Eu tenho um lugar para que eu tenha um lugar para o que é o que quer. Porque eu tenho um lugar para o dia para o dia. E não é muito bom. E o que eu sou de Então eu estou com a minha filha. Quando eu estou com a filha-lo, eu estou com a filha-lo. E eu estou com a filha-lo. E estou com a filha-lo, porque eu estou com a filha-lo. E não tem mais de ar. Então, eu estou com a filha-lo. Oh, sim, é interessante. E como é? Você está com a filha-lo? Eu estou com a filha-lo. Eu estou com a filha-lo. Oh, claro. I've been saying, I've been saying, E'en tannicurin batash ikan dhúin? A'en tannicurin batash ikan dhúin Márstach e aad drókhid aal Oh, ee aad drókhid aal Aad drókhid aal, ae aal Agree, mhaha Éh, mhaha Éh, 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 mhaha Éh, 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 éh Ok, ah, bom, 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 bom Éh, éh, éh O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Through banks and destitution World, world, turmoil And very little resolution Violence and terrorism Press players cast their best illusions That was part of a peaceful revolution Let me tell you that I love you And I think about you all the time California, you're calling me And I'm going home And if I might become a stranger Know that it would make me more than a star California's been the best friend I've ever had Didn't hear For the fire Empty room Not for the choir Flames I couldn't care Anyhow are they Whether now they've gone Then I'm steady thinking They said we had our heads controlled by our hearts Do you make your decision by both and large? As for those who said our hearts were controlled by our heads They told the story of the goose that laid the gold neg Meaning sticking as we were was the safest bet And to me that was succumbing to playground threats To me that wasn't making sense Because there's a possibility for real change instead They say your home's where your heart is From who really shed To doctor who's pardoned It's also true That your heart's where your home is And it won't be that long Till you groan with your own kids Of course we had reservations Who didn't? Despite the white paper Scotland's future is in Britain It's wrong that the politician should be the shepherd or the wolf Because that way they won't be for your flesh or for your will The biggest triumph of the 21st century state Is to convince us that having a dream was a cliche 1% of the world has 90% of the wealth And the system says you step on focus wealth on yourself I hope you're hearing these thoughts in amazement And inequities can sign to the history pages Don't want to see another lost generation Vriated, frustrated and cross for their parents Let me tell you that I love you And I think about you all the time Caledonia, you're calling me And I'm going home And if I might become a stranger I know that it would make me harder Caledonia It's been everything We've ever had Caledonia It's been everything We've all ever had Caledonia 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 Tchau, tchau.